Final de semana tem Só dá eu e meu parceiro Cáscara de bala Eu, vaqueiro, tudo milionário E aí? E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cáscara de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cáscara de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O Cáscara de bala Eu e Cáscara de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e Cáscara de bala Eu e Cáscara de bala Nós não perdemos a vaquejada Vai na perna, vaquejada Sucesso novo, Túlio Milionário Só dá eu e meu parceiro Cáscara de bala Vá Vem E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cáscara de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e Cáscara de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Nas vaqueirinhas tudo mesmo Já tudo entregaram Só dá eu e meu parceiro O, o Cáscara de bala Eu e Cáscara de bala Eu e Cáscara de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e Cáscara de bala Eu e Cáscara de bala Nós não perdemos a vaquejada Barão, pé, barba, queijar Virum do Aras, milionário É o barqueiro do Brasil 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 Tchau. 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 O passado se encontra no presente. As músicas mais tocadas pra você relembrar. DJ Xande. De Cuiabá, Mato Grosso. Tchau. 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 Tchau.